Olá pessoal, eu sou o Elton e esse vídeo é sobre como fazer a atualização dos componentes da CBR no Windows para Delphi. Nós vamos partir do princípio de que instalamos os componentes, como foi feito no vídeo anterior. Aqueles que não tiveram instalado, os componentes podem acessar o vídeo anterior e verificar como pode fazê-lo. Mais uma vez nós vamos tentar fazer o vídeo bem objetivo, de forma que ele seja prático para todo mundo. Bom, antes de começarmos a fazer a atualização em si, eu gostaria de mostrar para todos os três recursos que são muito úteis para fazermos a atualização dos componentes. Até mesmo para nós podermos entender o que nós teremos de novas características, de novas funcionalidades nos componentes e entender também o que foi alterado nos componentes. O primeiro recurso útil, a primeira ferramenta útil está na pasta dos componentes. Vou abrir aqui a pasta dos componentes do ACBR e vamos entrar aqui na pasta de fontes, a pasta do pacote de documentos fiscais eletrônicos. Vocês podem observar que tem esse arquivo ACBRDFE.Changelog.txt. Todos os componentes e pacotes têm esse arquivo na sua pasta, de modo geral. E ela traz para nós as alterações que estão sendo feitas nos componentes. Nós podemos observar, por exemplo, aqui no DFE, na versão que eu tenho do componente instalado aqui, que é do início de março desse ano, as alterações que foram feitas nele, com a data, o nome do componente ou da unit, e as alterações ou novos recursos e até mesmo correções que foram feitas nesses componentes. Então, se nós queremos compreender o que foi alterado no componente, esses arquivos são muito úteis. Vou dar mais um exemplo aqui, entrando na pasta do ACBRNFE, temos aqui também o ACBRNFE.Changelog.txt. Mais uma vez, podemos observar aqui o histórico que foi alterado nos últimos dias, de acordo com o componente que eu já tenho aqui instalado na minha máquina. Sempre depois que você fizer a atualização. Então, recorra a esses arquivos, em especial dos componentes e pacotes que você utiliza, para ver se alguma coisa foi alterada aqui. Esse é o primeiro recurso que nos ajuda, então, a fazer uma atualização dos componentes. Qual que é o segundo recurso? Eu mencionei que havia três. O segundo recurso está no próprio fórum do projeto ACBR. Se nós entrarmos no fórum do projeto, nós temos aqui uma área chamada ACBR News. E nessa área, nós costumamos colocar novidades e alterações de componentes, até mesmo informações úteis para quem utiliza os componentes. Então, sempre visite essa área. Você vai encontrar informações úteis, em especial quando há mudanças muito drásticas nos componentes, ou uma ferramenta muito útil nos componentes. Nós colocamos aqui um post, como é possível ver aqui, alguns desses tópicos que foram criados. Essa é a segunda ferramenta que nós temos aqui, para fazer a atualização, para verificar o que foi alterado nos componentes. O terceiro, a terceira ferramenta, o recurso útil para atualização, é um recurso do SVM. Vamos voltar lá na pasta dos componentes. Eu vou mostrar aqui para vocês o recurso que o SVM tem. É um recurso de show log. Os componentes que eu tenho instalado aqui, vão aparecer de acordo com a revisão deles, nesse show log, em negrito. Vou voltando aqui às revisões que foram feitas. E daqui para frente, tudo que tem daqui para cima, foi tudo que foi alterado nos componentes, desde que eu fiz a minha instalação e a minha última atualização. Então, tudo que foi alterado no código dos componentes ACBR, estão listados aqui. É listado a revisão que foi feita essa alteração. É listado aqui quem foi que fez a alteração, a data, uma mensagem que foi colocada de acordo com as alterações e até mesmo os arquivos que foram alterados, excluídos ou adicionados. Vamos pegar aqui um exemplo, a revisão 14.865. Uma revisão feita pelo Daniel, no dia 17 de março. Você pode observar que aqui, nessa mensagem, o Daniel colocou o que foi alterado nesses arquivos do NFE. E até mesmo tem aqui um link para o tópico no fórum, de modo que a gente pode analisar por que foi feita essa alteração, até mesmo no fórum, se isso for necessário. Observe essa outra alteração também. Uma correção que foi feita para alguns modelos de impressoras compatíveis com a Epson. Então, pode observar que o arquivo serial foi alterado também, mas aqui eu posso verificar as alterações antes mesmo de eu atualizar os componentes. Isso é muito útil para a gente saber se seria bom para nós, como desenvolvedores, atualizarmos o componente. Nós podemos perceber por aqui que talvez estejamos perdendo muitas funcionalidades novas que foram inseridas e até mesmo correções, sem que nós tenhamos atualizado o componente. E também pode indicar se nós vamos ter algum conflito com o código nosso instalado. Então, esses três recursos são muito úteis ao atualizarmos os componentes. O change log, para verificar o que foi alterado já no componente que está instalado na máquina, ou o que foi atualizado, a área de novidades do fórum, que é onde é postado não só as alterações dos componentes, mas também, às vezes, até novidades sobre a área de automação e sobre o projeto ACBR. E, é claro, ali o show log do SVN, que mostra o que foi alterado nos arquivos do projeto. Se nós já entendemos que nós devemos fazer a atualização do componente, então ela é muito simples de se fazer. Basta clicar com o botão direito e clicar nessa opção SVN Update. O próprio Tortoise SVN vai fazer a atualização do código fonte dos componentes. O que eu fiz aqui foi atualizar os componentes para a versão mais recente que nós temos. Depois de fazer essa atualização, os componentes, na verdade, já estão atualizados. Mas, o Delphi, em especial, ele pode ter alguma dificuldade com novas propriedades que foram criadas nos componentes. Então, é importante nós executarmos o ACBR Install mais uma vez. Também pode ser que tenham sido criados novos componentes. Eles só vão aparecer na paleta do Delphi se nós instalarmos os componentes mais uma vez. Então, nós vamos executar o ACBR Install. Ele vai pedir a permissão de administrador, componente, do Windows, né? E aqui nós vamos marcar a versão do Delphi e fazer a mesma coisa. A única diferença que eu vou fazer aqui agora é marcar essa opção Remover arquivos antigos do disco para que seja removida qualquer antigo do computador relacionado com o ACBR que poderia atrapalhar a instalação ou a atualização. Como está escrito aqui, isso pode demorar bastante, mas é uma opção de salvaguarda para que não aconteça nenhum problema na atualização. Marque essa opção apenas quando você encontrar algum problema na sua atualização, porque ela demora muito mesmo. Nós vamos apertar no próximo. Mais uma vez, não vou alterar nenhuma configuração aqui. É a mesma configuração que eu usei na instalação. Aqui você deve verificar cada um dos pacotes que estão marcados, porque pode ter sido lançado algum componente novo. E ele vai estar aqui em um pacote desses, e por default, por padrão, eles vêm desmarcados. Então, passe o olho, dá uma olhada, vê se não tem nenhum pacote novo ou componente novo aqui. Como não tem nesse caso, vou apertar o próximo. Como eu atualizei os componentes aqui por fora, vou apertar o próximo mais uma vez. E aqui eu vou clicar em instalar. Ele vai me dar um aviso de que eu optei por limpar os arquivos antigos. que pode demorar algum tempo. Eu vou clicar em sim. Esperar aí a instalação. Vou abreviar apenas um pouco esse tempo, fazendo um corte no vídeo. Um momento. Um momento. Pode ser visto. Os pacotes já estão sendo instalados, compilados com sucesso. Vou guardar então. Ok. Os pacotes foram instalados. Agora nós podemos abrir o Delphi e verificar a instalação. Aqui. O projeto de exemplo funcionou. Os componentes estão instalados e atualizados. Muito bem. Então esse era o vídeo de atualização dos componentes do nosso projeto CBR. Mais uma vez, se você teve alguma dúvida, use o fórum para poder tirar suas dúvidas. E use a área de comentários e análises do vídeo para dizer o que você achou, se gostou desse formato do vídeo. E o que nós poderíamos abordar também nos próximos vídeos. Bom trabalho para todos e até a próxima.